Eu tô falando que eu sei que eu posso estar errado. Porém, muitos jogadores se ofendem com o alto salário dele. É, tem jogadores do Balmeiras que estão ofendidos com o alto salário do Dudu? Eu acredito que sim. O cara não joga nove e meias, ganha tanto e quer entrar? Jogador é isso, é produção, irmão. Aí eu falo pra você, fica Dudu ou fica Hendrik? Se tá os dois, quem você escolhe? Hoje, Hendrik. Acabou. Então você tira três milhões dele, você passa pro Hendrik e que nós arrumamos mais dois milhões, dá cinco. O cara, o maior gritaria aqui, tio. Sim. É questão de lógica, irmão. Mas por que vender? Se você vê o montante financeiramente, ele não bate. É pouco. Sabe por que é pouco? Porque quem nós trouxemos no lugar? Quem nós trouxemos no lugar? Quem teve a reposição? O problema é isso que a gente fala, não tem reposição, né? Então, como diz o Marcelo Bruno, como os caras estavam falando, eu discutindo, porque a gente fala bastante do Palmeiras. Briga, cada um tem um, concorda aqui, manda pra assistir. Mas ele falou uma tese forte. Nós perdeu há dois anos e meio atrás que não teve planejamento, que vendeu Hendrik, Danilo, né? Danilo. Danilo, não sei mais quem, não sei mais quem. Foi desmontando. O Scarpa vazou também. O Scarpa não veio a reposição também. Não veio a reposição. Foi desmontando, foi desmontando. A zaga nossa, os laterais. O que que mudou? É, mas a gente fala isso, por exemplo, ah, o Luan, zagueiro, saiu. Ah, mas não veio ninguém no lugar. Ah, o Marcos Rocha já deu, mas não veio ninguém no lugar. Ah, o Rony, Rony já deu, mas não vai vir ninguém no lugar. O Hendrik sai, não veio ninguém no lugar. Ah, o Veiga já deu, mas não veio ninguém no lugar. Pão, eles não contratam ninguém. A janela tinha aberto, a janela fechou, a porta abriu, a casa caiu. A casa caiu, não vai contratar. Não vai contratar jogadores que a gente espera. Ah, o Gabigol vai vir em janeiro. Danilo, janeiro é o carnaval. O campeonato tá agora, mano. Nós tínhamos precisando antes. Caiu na Copa do Brasil. Qual o planejamento que nós temos pro futuro? Não vai contratar ninguém. Quando o cara chegar, já vai começar o futebol, o cara não vai estar entrosado. É. Por que tem que contratar pro cara vir o ano que vem? Tchau, tchau. Obrigado.